Música Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, nega pedido do município de Rondonópolis, em Mato Grosso, para usar verba da pandemia em outras finalidades. A Câmara Municipal de Rondonópolis aprovou uma lei permitindo a utilização de recursos federais destinados a Covid-19 para outros fins. Em ação civil pública movida pelo Ministério Público Estadual, foi determinado que os valores recebidos pela Prefeitura sejam aplicados exclusivamente em ações voltadas para o enfrentamento da pandemia. O Tribunal de Justiça do Mato Grosso rejeitou o recurso do município para usar o dinheiro em outras áreas e por isso a Prefeitura ajuizou o pedido de suspensão no STJ. Ela alegou que a decisão que impediu o livre uso dos recursos viola a separação de poderes, contraria a jurisprudência e causa prejuízo à ordem e à economia públicas. O presidente Humberto Martins afirmou que os argumentos do município não são suficientes para justificar o atendimento do pedido de suspensão. De acordo com o ministro, a decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso não configurou ingerência indevida do Poder Judiciário nas questões administrativas, mas sim à suspensão de atos contrários à lei e aos princípios de ordem constitucional. Além disso, o presidente destacou que é preciso considerar a essencialidade do combate à disseminação do coronavírus e o interesse público exige medidas que assegurem os direitos fundamentais à vida e à saúde.